Sinto muito ter desconfiado de você, mas é que meu tio colocou muitas coisas na minha cabeça e ainda aquele vídeo. Desculpa de verdade. Também me decepcionei muito com o meu tio. Pra sua família, nós, Urquiza, sempre temos a culpa de tudo, Manuel. Mas nem todos pensam assim. O Vitor não pensa que nem eles e eu também não. Sabe que eu tô do seu lado. Ontem não parecia. Eu sei, desculpa. O que eu tenho que fazer pra me perdoar? Já sei. Eu vou plantar a bananeira e recitar o abecedário ao contrário. Plantar a bananeira? O que é isso? Quando você fica de ponta cabeça. Ah, eu conheço isso como parada de mão. Bom, faço parada de mão então. Se você confia em mim, pra mim já tá bom. Ainda bem, porque eu não tenho muito equilíbrio. Sério, você é uma das pessoas que eu mais confio no mundo. Não sei se eu acredito. Para. Eu prometo que nunca mais vou te decepcionar. É bom mesmo. Eu só quero que a sua família pare de mexer com a minha, e só. É, eu também. Não acredito que meu tio mentiu pra mim. Te entendo. Escondar informação sobre o seu pai é horrível. Eu contei pro Vitor e nem ele tava acreditando. Aliás, eu quase esqueci. Aquele dia quando eu te mostrei as anotações do Vitor, você pegou alguma folha? Sim. E você pode me entregar? O Vitor me disse pra pegar o quanto antes. Mas não quer que você leia. Por que ele te disse isso? Por que ele não quer que eu leia a letra dessa música? É uma música que ele escreveu pra Helena, né? Que problema teria se eu lesse? Bom, o Vitor me disse que a letra ficou ruim. Por que ele acha isso? Não sei. Faz tempo que ele não escreve e disse que ficou péssima. Mas te disse especificamente que não quer que eu leia. Ué, você é irmã da Helena. Sua opinião deve ser muito importante pra ele. É. Deve ser isso. É uma mensagem da Carmen pra todo mundo do B.O. Disse que vai nos esperar mais tarde no fandom. Tem alguma novidade sobre a colaboração de Malek's? Sim, as repercussões estão sendo enormes. É sério? Pensei que estivessem indo mal. É, e com enormes me refiro a negativas. A hashtag Malek's is not real virou tendência. Eu não sei como eu me deixei convencer. As tags de casais sempre são polêmicas. Ainda mais porque os vídeos de casais de Carmilex foram muito, muito fortes. E estes, hum, eram meio parecidos. Da desconfiança. Eu até entendo. Por que diz isso? Desde que entrei no likes, me sinto igual. No começo todos diziam que era uma grande, grande família. Mas aqui é tudo pura fachada. Fazem o que for preciso pra chegar no topo. Nem todos são assim. Eu sei. Mas aqui não dá pra saber quem tá falando a verdade. Não, Elaine. Pode confiar em mim. Tava de acordo com o hacking do fandom? Não tava nada. Eu sempre disse pro Marcos que não era uma boa ideia. Você não fez nada pra impedir. Eu fiz sim. Só que o Marcos sempre faz o que ele quer. Que nem condense em games. Fez de tudo. Me tirou da competição pra ficar com todo o mérito. E eu era o Giovanni. Eu. E você tinha sua namorada ideal. Giovanna. E eu não paro de pensar justamente nela. Naqueles movimentos é uma dançarina extraordinária. Quem poderia ser? Eu não tenho ideia. Mas eu gostaria de descobrir. Vem. E aí